Oi, meu nome é Marise Lazarete Castro, eu sou endocrinologista aqui da clínica Crossy e hoje eu queria explicar para vocês o que o endocrinologista faz. Existe aí uma ideia de que o endocrinologista trata de obeso, realmente a gente também trata de obeso, mas a endocrinologia é muito maior do que isso, a endocrinologia trata de glândulas, das glândulas que produzem hormônios, então a gente trata também da hipófise, que é uma glândula que fica dentro do cérebro, que produz os hormônios do crescimento, a prolactina, que é o hormônio da lactação, da amamentação, os hormônios que regulam a menstruação, os hormônios que regulam a tiroide, adrenal, todos são produzidos pela hipófise. Além disso, a gente controla a glândula tiroide, que produz os hormônios da tiroide e atrás da tiroide tem as paratiroides, que regulam o cálcio no sangue, que também pode levar a alterações do cálcio no sangue. Além disso, dentro da endocrinologia, a gente trata do diabetes, que é uma doença também de secreção de um hormônio, que é a insulina, a gente trata das doenças da glândula adrenal, que produz vários hormônios, produz os hormônios masculinizantes, produz a adrenalina e a noradrenalina, produz o cortisol e pode ter doenças também nessa glândula, que é chamada adrenal, que fica em cima dos rins. E tem ainda os ovários e os testículos, que também produzem hormônios. Então, a endocrinologia olha esse indivíduo como um todo, porque todos esses hormônios se interrelacionam. E além disso, ainda a gente cuida do metabolismo, que envolve também, por exemplo, o controle da pressão arterial, o controle do colesterol. Então, o endocrinologista é quase que um generalista que cuida do metabolismo e dos hormônios de todo mundo. Então, é bom que você saiba, quando você for procurar um endocrinologista, ele vai te olhar como um todo.